A gente traz mais uma notícia aqui de Piuí. A Prefeitura de Piuí instalou na última sexta-feira o novo sistema operacional de semáforos aqui da cidade. Segundo a Prefeitura, os equipamentos possuem agora sistema de no-break, uma medida adotada para minimizar transtornos em caso de queda de energia. Wallace Santana, chefe do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, destacou que o sistema no-break nos semáforos traz diversas vantagens para a cidade. Uma das principais é a garantia de que os equipamentos continuem funcionando por um determinado tempo em caso de queda de energia, o que ajuda a manter a segurança e a fluidez do trânsito até que o problema seja resolvido. Ele também destacou que o novo sistema ajuda a reduzir o tempo de inatividade dos semáforos, evitando transtornos de congestionamentos. Outra vantagem é a economia de recursos, uma vez que evita danos nos equipamentos e possíveis custos de manutenção decorrentes de falhas causadas por quedas de energia. E aí Obrigada.